Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelo. Sai vídeos como esses aqui no meu canal todo dia. Então, se você quer aprender como fazer um alisamento perfeito, pode ter certeza que aqui no canal você vai achar todos os tipos de cabelo. Se você tiver dúvida de cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo ondulado, aqui no canal vai ter vídeo de como eu faço o passo a passo e de como você pode fazer aí pra te ajudar a ter bons resultados aí no seu salão, tá bom? Vamos pra esse cabelinho em questão, porque é um cabelo bem cacheadinho e a gente vai fazer um alisamento. Pra fazer esse alisamento, a gente tá usando a Prolis da MyFuse, que muitos de vocês me perguntaram por que se eu tinha gostado do novo lançamento da MyFuse. Gente, eu não sei se vocês estão falando realmente dos lançamentos ou se é da Progressiva, porque olhem como tá a embalagem dela. Não é um produto novo, é o mesmo produto de embalagem nova. A Prolis, que tinha a bonequinha, agora ela é uma Prolis sem bonequinha, tá bom? Esse cabelo, quem tá fazendo a Esté, se vocês repararem, eu estou lá do outro lado fazendo outro cabelo, que também acho que já saiu aqui no canal esse vídeo, um cabelão enorme que eu tava fazendo. Então, nesse produto que vocês estão vendo que a gente tá usando, a Prolis, ela é uma progressiva sem formol, ela tem um cheirinho muito bom de fruta. Todos os produtos da MyFuse têm cheiros bem marcantes. Os alisamentos, como a progressiva e o Botox, eles têm um cheirinho de fruta, são bem frutais mesmo. Aí, a progressiva, todo mundo fala que sente um cheiro diferente, eu sinto um cheirinho de banana, um cheirinho de, não sei, pra mim que é um cheirinho de uma fruta sim, mas é um bem doce. Então, é um diferencial dentro do salão, porque quando você aplica, a cliente logo ela sente aquele cheiro e não lembra procedimento químico, mas é. É uma progressiva, é um procedimento químico, mas ela não faz você ter aquela lembrança de, ah, eu tô usando uma química no meu cabelo, porque é realmente bem suave, o cheirinho muito bom. E aí, isso tanto pra progressiva quanto pro Botox, né, são cheirinhos de frutas. O Botox, eu sinto mais um cheirinho de maçã verde. Já as linhas de tratamento, como a máscara de, a linha de cronograma capilar, as máscaras de tratamento, todas elas têm cheiro de perfumaria, então você vai sentir cheiro de perfume mesmo, bem, bem bom. Tem perfume mais adocicado, tem perfume mais suave, porque são várias máscaras que a MyFuse tem. E atualmente, eles estão mudando a embalagem deles, né, tanto a embalagem dos produtos que já tem, como dos novos que eles estão lançando. Então, por esse motivo é que eu recebi essa pergunta e eu quero esclarecer nesse vídeo. É realmente só a mudança da embalagem, tá, gente? O produto em si, ele é o mesmo, ele não mudou. O que foi que mudou? Olhem lá que a embalagem tá lá em cima, tá vendo? Não, ó, não tem mais a carinha da bonequinha que tinha e ele tem esse degradê de cores, tem o verde, o rosinha, que são as cores que a MyFuse é bem colorida. Então, foi isso que mudou. De resto, o alisamento vocês vão ver que é a mesma coisa e tem o mesmo cheirinho, não mudou o produto em si. Então, a MyFuse tá, assim, lançando alguns produtos, mas esse em questão, que é a Prolis, que é a progressiva sem formal da marca, ela não teve mudanças. Ela continua com o mesmo cheirinho, continua com o mesmo ativo, os ácidos que tem na composição continuam do mesmo jeito. Ó, tão vendo que eu tô lá do outro lado fazendo outra progressiva, né? Por isso que eu não fiz esse cabelo aqui. E aí, enfim, no caso da cliente em questão, ela tá fazendo um retoque de raiz. A filha dessa cliente faz o cabelo aqui no salão, ela veio já por conta que a filha faz, só que o cabelo da filha dela é crespo, dela é um cacheadinho. Na filha dela, a gente também fez a Prolis e no dela a gente tá fazendo a mesma, porque quando uma cliente vem por indicação de outra, a gente sempre acaba usando o mesmo produto que a cliente que indicou manda. Somente se a cliente que vier disser, não, eu quero esse não, eu quero outro, aí a gente troca. Mas caso contrário, a gente usa o da indicação. Pra fazer o procedimento, vocês viram, né, o primeiro passo é lavar o cabelo e a Prolis, ela tem o shampoo. Ela não vem só a progressiva, ela não é de passo único, ela tem o shampoo e vem o gloss, que é a progressiva. Então, a gente primeiro lava o cabelo bem lavadinho com o shampoo pra depois vir aplicando a progressiva. Lavou o cabelo, secou 100%, fez a aplicação do produto, aí você vai deixar o tempinho de ação de 40 minutos. Pra mim, isso é um padrão, eu sempre deixo, independente do cabelo, se é cacheado, se é ondulado, se é muito cheio ou não, sempre vou deixar esse tempo. Depois da aplicação, 40 minutinhos, enxágua de 100%. A Prolis é uma progressiva mais consistente, então eu prefiro deixar o cabelo limpinho. Tira todo o produto pra poder fazer o restante do procedimento. Depois de tirar, escove prancha caprichosamente, a prancha tem que ser bem feita pra você ter um bom resultado. É na hora da chapinha que você vai ativar os ácidos que contém dentro da progressiva, que a Prolis, ela tem um blend de ácidos em sua composição. Ela tem alguns ativos que vão fazer com que o seu cabelo alise de forma mais saudável. Ela tem em sua composição o Prolis 100, que é um blend de ácidos, né, o Prolis 100 é um ácido de tratamento, que promove tratamento aos fios. E, pra finalizar, ela está usando a máscara SOS, que também é da MyFios. É uma máscara de reconstrução e ela é pré e pós-química. Você pode usar alguns dias antes de alisar. E no dia do alisamento, pra finalizar, você pode usar de novo, que isso traz um benefício incrível pro cabelo. Gente, ela tem um cheirinho muito bom. Então, a primeira coisa que ela faz é neutralizar o cheiro do alisamento. Ela tem um cheiro muito bom mesmo. Então, você vem finalizando o tratamento com ela, né, com a máscara SOS. Aplica, massagia e tira. Se você quiser deixar agir, pode deixar mais por conta do cheirinho, né. O dia que você faz o alisamento, o cabelo tá com a cutícula extremamente selada. Então, você não precisa deixar muito tempo, não. Depois que fez a aplicação, depois de massagear bem o cabelo, aí você pode enxaguar e ir pra parte do acabamento. Que é secar o cabelo da cliente. Mas antes disso, depois de você tirar todo o produto, você vai usar um protetor térmico. No procedimento em si, a gente não usa, tá, gente? E se você não conhece os produtos da MyFill e quer conhecer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos pra vocês adquirirem os produtos. Esse foi o resultado do cabelo molhado ainda, ó. Tá vendo que ele ficou bem lisinho, com bastante brilho. E aí, agora, pra finalização, agora a gente vai só secar o cabelo. Como eu já disse pra vocês, nada que eu faça no cabelo eu vou deixar de gravar. Então, até o último passo, vocês vão ver que eu mostro tudo. Pra finalizar, a gente usou esse muito mais liso, que também é da MyFill. E vocês veem que tem a embalagem ainda da bonequinha, mas provavelmente eles vão trocar também, vão tirar. Todas essas embalagens da bonequinha. E aí, ó, é só vir secando, batendo jato secador. É um cabelo curtinho, era bem cacheadinho e ele ficou bem lisinho, liso natural, soltinho. Então, agora, só vem batendo jato secador pra cliente ir embora com o cabelo natural, sem excesso de calor. Eu já vi que tem muitas pessoas que finalizam escovando e pranchando de novo. Gente, não tem necessidade. Você superaquece demais esse cabelo. Então, não façam isso. Só bate o jato, seca e pronto, tá? O resultado final foi esse aqui. O cabelo ficou lisinho. Pra finalizar, a Esther vai usar o reparador de pontas também da MyFill. Que é um óleo de girassol. Ele também tem um cheirinho bem bom. E não pesa o cabelo. Ele é leve. É um reparador que é leve. Eu não acho ele pesado. E deixa o cabelo bem soltinho. Só fazer a aplicação do reparador. E esse é o resultado final do cabelo do alisamento. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter visto esse passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida e eu não expliquei muito bem aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreva. Ativa o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. e todos os produtos da MyFill. Eu tô deixando o link aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.